Este Flos News tem um patrocínio da TAP Portugal. Então, se pudermos desfrutar de uma tarde muito bem passada, com muita música, com muitas músicas românticas, até porque é o dia dos namorados. E, portanto, iremos passar todos de uma forma muito especial. Espero que apareçam. Até lá. Falta muito pouco tempo. Reservem já o vosso lugar para podermos estar todos juntos. Beijinhos! Este Flos News teve o patrocínio da TAP Portugal.